Muito bem, eu estou aqui na Igreja Universal da nossa província, aqui em Chica, há mais de dois mil anos atrás. O texto sagrado afirma, os sinais seguiriam aos que creem. Porém, você tem visto muitos sinais, mas sinais negativos, como no seu casamento. Você tem visto, através dos sinais, onde tem existido brigas, desentendimentos, traições, isso são sinais negativos de que o seu casamento está prestes a terminar, prestes a acabar. Há outras pessoas que têm visto na sua loja, na sua empresa, no seu comércio, sinais de que a empresa está prestes a falir por falta de clientes, por falta de vendas. Existem aquelas pessoas que recebem um exame médico, e aquele exame médico deu um sinal de que você está com uma doença grave. E quando você vier nesse dia, você vai entrar e passar por uma dessas portas. A porta, ela separa ambientes. Você está aqui nesse ambiente de sofrimento. Mas quando você passar por essa porta e chegar aqui, você estará num ambiente de fé. Num ambiente onde haverá uma troca de sinais negativos para os sinais de Deus na sua vida. Que o seu casamento, que tem dado sinais de casamento falido, se tornará um casamento feliz. Os exames que deram sinais de que você tem uma doença grave, os exames vão dar sinais de que você está curado, curado. Domingo, dia 19, às 10 horas da manhã. O nosso endereço é aqui, em Xigateng, Konanshi e Shibiguchi. Nós aguardamos a sua presença. Até lá. Domingo, dia 19 de novembro, às 10 da manhã. Cura. Proteção. Libertação. Restauração familiar. Sucesso financeiro. Paz. Felicidade amorosa. Vencer os vícios. Tudo isso acontece através da manifestação dos sinais divinos. O bispo Jair Barbera e todos os pastores e obreiros do Japão estão orando e jejuando para quando imporem as mãos sobre sua cabeça. Aconteça na hora o milagre que você precisa. Escreva em um papel em qual área da sua vida você precisa ver os sinais divinos. E traga neste dia. Já foi determinado pelo Senhor Jesus. E estes sinais seguirão os que crerem. Isto se cumprirá na sua vida. O dia dos sinais. Domingo, 19 de novembro, às 10 da manhã. Sede Nacional. No centro de Ramamatsu. Em frente ao Art City. E em todas as universais do país. Informações 053-413-1661.